A derrota com o Benfica deixou marcas, mas o futebol clube do Porto quer levantar-se rápido e vai tentar fazê-lo já à frente ao Barcelona, na Liga Europeia. Vem aí um dos melhores clássicos mundiais do hockey em patins. Por tanto, vamos afrontar este jogo para intentar lavar a imagem do sábado, a recuperar sensações e tentar demonstrar primeiro a nós mesmos, mas também aos adeptos que o jogo que fizemos o fim de semana anterior não é o habitual, sino que foi um acidente. Acidente que deixou o futebol clube do Porto a cinco pontos da liderança do campeonato, só que agora a atenção tem que estar nos objetivos europeus. O futebol clube do Porto lidera o Grupo B da Liga Europeia e até já venceu o Barcelona na primeira volta com Gonçalo Alves a brilhar. E o 77 portista tem a confiança que é possível vencer a formação blaugrana novamente. Estamos aqui para jogarmos bem. Tivemos um precalço no fim de semana passado, mas temos que por isso para trás das canta-cabeças e das costas. Porque o importante agora é chegarmos a Barcelona, fazermos um bom jogo e estamos com as sensações de chegarmos lá, conseguimos fazer o nosso trabalho. E que saímos satisfeitos. Claro que vamos contar com todos os jogadores, os 10 estão prontos para dar o contributo e cada um vai fazer o seu melhor trabalho para chegarmos lá e vencer. Até porque o plantel acredita no trabalho que foi feito até aqui e quer voltar a mostrar a qualidade que tem. O nosso pensamento agora já não pode ser o Benfica, já não podemos pensar no Benfica. Temos que pensar para a frente e cada jogo é uma final. E cada sábado temos que ganhar três pontos. Agora é o Barcelona. É mais um objetivo para qualificar-nos já para a próxima fase da Liga dos Campeões. E a nossa cabeça está no sábado. Dia em que o Futebol Clube do Porto vai tentar vencer o Barcelona pela segunda vez esta época. Mas para isso, Guilherme Cabestani avisa que o único caminho é o do trabalho. Não há fórmulas mágicas a fazer bem o trabalho e, repito, estávamos a fazer e já demonstramos. E não há fórmulas mágicas. É acreditar naquilo que fazemos todos os dias. É acreditar nos colegas. É acreditar no plano de jogo. É acreditar nas qualidades que são muitas do nosso plantel. E vai ser este sábado, às 19h50, no Palau Blaugrana, que o Futebol Clube do Porto e Barcelona se vão encontrar na quarta jornada da Liga Europeia. Um dos melhores jogos do mundo de hockey em patins, que vai poder ver em direto no Porto Canal.